Me depilei, dia do sexo, dia 6 de setembro. Me depilei é muito viagem. Não, não. Irmão, irmão, não faz isso, não. Mano, eu me depilei, mano. Não, 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 não. Fala assim, meu, eu dei uma... Aparada. Aparada. Mas com gilete não se apara, velho. Então, mas fala. Gilete você tira aqui, ó. Não, não, mas fala. Ah, vocês nunca passaram a gilete... Vocês nunca passaram a maquininha no saco. Lógico, cara. Passar uma maquininha no saco, aê. Aê, aê, aê. Agora, eu me depilei, não sei quando. Ah, não, não dá. Aí é o Tutu, aí é o Tutu, né, Tutu? Sabe o que eu senti quando ele falou isso? Mas você passa a maquininha, Tutu, ou você passa gilete? Não, ele pode falar, não, me depilar. Não, eu já passei maquininha, gilete e cera. Isso. É, eu já me depilei. O que você achou? Eu nunca me depilei. Eu, meu, eu dou uma parada. Não, eu dou uma parada. Chubacão assim. Faz aquela higiene. É, higiene, apara o bagulho. Apara o bagulho. Eu me depilei.